Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Agora eu confesso, a produção de vídeos a partir desse momento vai focar realmente no confronto contra o Santos. Terça-feira a gente já tem esse momento de decisão na temporada, umas quartas de final de Copa do Brasil. Acho que ela não pode ser tratada de uma maneira menor do que ser chamada de decisão, porque o Atlético precisa ter muita seriedade, precisa ter muito comprometimento, precisa abraçar a causa, como vem abraçando nas Copas. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro logo no começo do vídeo. O desempenho do Atlético em Copas é um desempenho muito diferente da gente ver no Campeonato Brasileiro e a gente viu no Campeonato Paranaense. Mas eu entendo o torcedor que se pergunta, cara, por que eu vou acreditar que o desempenho em Copas vai ser diferente do que eu vejo e do que eu venho acompanhando, tanto no Campeonato Brasileiro e tanto no Campeonato Paranaense? É uma boa pergunta, é uma pergunta difícil de se responder, mas eu acho que ela parte de um ponto que é muito interessante, que é a bagagem emocional do jogo. Esse tipo de jogo, e a gente vai fazer um vídeo mais focado nesse fator, é o jogo que todo mundo quer jogar, é o jogo que pode aproximar o Atlético de mais um momento mais decisivo ainda, que é uma semifinal de Copa do Brasil, algo que o Atlético chegou pouquíssimas vezes na sua história e repetiria também o desempenho que aconteceu na Sul-Americana, onde o Atlético já está na semifinal. Então acho que existe uma expectativa maior do grupo, acho que existe um desejo maior do grupo, sabe? Não que os jogadores estejam ranqueando partidas, mas é natural, em um jogo como esse, você tem uma expectativa muito maior. Eu ouvi alguns comentários falando, ah, espero que o Atlético seja eliminado para focar no Campeonato Brasileiro, ou, ah, espero que o Atlético seja eliminado para não tomar uma surra do Flamengo. Eu acho que são duas respostas diferentes. Eu acho que focar no Campeonato Brasileiro é necessário, o Atlético desperdiça quase um quarto do Campeonato Brasileiro com derrotas em sequência, com resultados que não trazem um ponto sequer, então é óbvio que você precisa dar uma atenção bem especial ao Campeonato Brasileiro, mas isso não tira a capacidade e a possibilidade do Atlético também estar em um dos momentos mais importantes da temporada. Se o Atlético hoje tem chance de estar em um empate, de chegar numa semifinal de Copa do Brasil, o Palmeiras não conseguiu, o Inter não conseguiu, o Grêmio impossível de conseguir, basicamente. Você tem vários outros clubes assim, que não conseguiram esse feito, e é realmente um feito a ser comemorado. O Red Bull Bragantino não conseguiu, sabe? Você tem um retorno financeiro, você tem um retorno de disposição de marca, o Atlético é um time que precisa ter sua marca exposta nesses principais momentos para conseguir um patrocínio, para conseguir estabilizar novas receitas. Então, tudo isso é muito importante, mas vamos falar do jogo em geral, porque o campo e bola é muito relevante, né? Enquanto a gente ainda não tem um técnico, o Santos já foi lá e se adiantou, trouxe o bom Fábio Carilli, acho que o Carilli é um treinador assim, que ficou marcado muito por ser um treinador defensivo, mas a sustentação das defesas que ele armou não limita ele a ser apenas um treinador muito defensivo. Acho que o Santos vai buscar o gol, acho que vai ter muita velocidade com o Lucas Braga, acho que vai ter muita velocidade com o Marcos Guilherme de outro lado, sabe? A gente está na expectativa ainda em relação, Marinho joga, Marinho não joga, mas o meio de campo também tem qualidade com o Pirani, também tem qualidade com o Sanches. Então, não acho impossível, quer dizer, acho muito provável que o Santos consiga criar chances, sabe? A defesa do Atlético hoje não é uma defesa confiável. Infelizmente, a defesa que a gente viu temporada passada performando e possibilitando que o Atlético competisse de uma maneira muito suficiente, sabe? Porque dava uma sustentação, hoje não é a mesma coisa. Então, acho que a gente precisa entender nossas limitações para traçar uma estratégia. Contra o América, por exemplo, o Alto Ori optou por uma escalação mais cautelosa, escalando o Eric no lugar do Nicão. Tinha algum fundamento? Tinha algum fundamento. Buscar essa segurança defensiva, principalmente num lado onde a gente sofre muito pela falta de característica do Nicão em voltar, em retornar, em conseguir ajudar ali no Marcinho, criar uma sustentação, criar uma recomposição necessária. Eu acho que fazia um sentido, mas a gente perde muito ofensivamente. E hoje, qual eu acho que é o lema que o Atlético deve seguir para entender sua limitação, mas também potencializar alguma qualidade que ainda existe nesse estilo de jogo? Cara, o Atlético tem que jogar para buscar gols. Não adianta. O Atlético precisa ser corajoso, o Atlético precisa ser, de certa maneira, até inconsequente. Por que eu falo isso? Porque o Atlético tem uma vantagem. O Atlético poderia chegar na Vila Belmiro com 2, com 3, com 4 gols de diferença. Tamanha foi a diferença de atuação do Atlético no primeiro jogo e do Santos no primeiro jogo. Só lembrando vocês, a gente teve o gol, a gente teve o lance anular do Mingote, dois chutes de fora da área do Nicão que passaram muito perto, a bola na trave do Jader. A gente teve vários lances assim e eu com certeza estou esquecendo de alguns. Mas a gente chega com apenas um gol de diferença e, cara, vamos ser bem sinceros, sim, eu acho que se o Atlético não se garante defensivamente, ofensivamente, eu acho que a gente pode levar em consideração que quando você tem Terence, quando você tem Nicão, as coisas funcionam de uma maneira mais fluida. Eu acho que ter esses dois caras inteiros, diferente, por exemplo, da possibilidade do Marinho estar inteiro, é uma situação, assim, para ser levada em consideração. de a gente pode chegar ao gol do Santos. Sei que o João Paulo vive uma grande fase, mas a zaga do Santos, por exemplo, não acho que seja uma zaga que vá conseguir anular as nossas qualidades, anular as qualidades dos nossos principais jogadores. Então, por exemplo, chegada de chutes e finalizações de fora da área, pode ser uma possibilidade? Pode ser uma possibilidade, sabe? Você tem o Nicão que bate bem, você tem o Terence que bate bem, você tem a chegada dos laterais que sempre estão arriscando ou metendo uma bola na área ou também tentando essa finalização. Então, pode ser um caminho para a gente agredir, sabe? O Christian, por exemplo, é um cara que tem uma boa batida de fora da área, obrigou o João Paulo a fazer uma boa defesa no jogo de ida. Então, a aparição desses jogadores coadjuvantes também é muito importante para a gente não ter um time pouco balanceado. O que é um time pouco balanceado? Um time que ataca sempre com as mesmas peças. Óbvio que a bola naturalmente vai passar mais por Nicão, óbvio que a bola naturalmente vai passar mais por Terence, mas a partir disso você precisa ter outros jogadores para chegar no momento de finalização, para chegar no momento até de diálogo, sabe? Você ter sempre Terence com opções de passe, você ter sempre Nicão com opções de passe, então acho muito importante. A gente não vai ter o Guilherme Bissoli no ataque, né? Que é um grande protagonista desse momento ofensivo do Atlético, principalmente nos últimos jogos. Mas a gente tem um Renato Kaiser que vem sendo muito importante com cinco participações em gol, dos sete gols que a gente fez na competição. Então, acreditar na manutenção da boa fase do Kaiser na Copa do Brasil é um cara que parece que quando chega a Copa do Brasil a confiança fala mais alto. Então, bem legal esse momento do Kaiser. Acho que é um momento legal para a gente destacar também. Mas o que a gente pode falar? E, cara, sei que o Pedro Rocha é um cara muito importante. Sei que é um reforço que chega num cenário assim que o Atlético ousa, que o Atlético consegue fazer um bom investimento. Mas o Pedro Rocha não está performando bem. Não é nenhum problema falar isso. Sei que o Atlético tem um cenário de porra, preciso botar esse cara em forma porque ele é o eventual substituto do Vitinho. Mas eu acho que num momento de urgência a opção pelo Jader é a mais indicada. Eu estava vendo o documentário do Manchester City eu estava pensando até em fazer um vídeo apenas para o Jader. Mas não vai acontecer, tá? Porque o Jader é um jogador que, como o Guardiola fala, o Jader é um jogador inquieto. O Jader é um jogador que, mesmo em um cenário extremamente adverso contra o América, ele entrou, ele tentou finalizar, ele tentou fazer transição, ele pegou a bola e disputava com um, com dois, com três, sabe? Óbvio, não adianta isso se ele não tiver companhia, se não tiver aproximação, se não tiver organização. Não adianta o cara sair correndo e mostrar vontade por mostrar vontade. Mas acho que o Jader é um cara perigoso. Acho que o Jader, pelos números que a gente vê desde quando começou a entrar nas partidas contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o próprio Santos, contra o próprio Cascavel, assim, é um Jader que consegue levar sempre Piro e Gogu. Então, acho que é uma peça fundamental para o Atlético buscar esse gol, sabe? Então, óbvio que a gente tem que escolher as peças certas. Acho que esse quarteto ofensivo, eu partiria de Nicão pela direita, Jader pela esquerda, sempre trazendo pelo meio o Terence nessa faixa central em alguns momentos virando um segundo atacante e o Kaiser mais à frente. Mas eu acho que um comportamento específico do padrão de jogo do Atlético, ele precisa ser alterado para a gente conseguir também chegar ao gol de maneira mais fácil. Que comportamento é esse? Cara, a gente precisa acelerar o nosso passe. A gente precisa não deixar a bola tanto tempo nos pés dos jogadores, sabe? Por quê? Porque quando você deixa o pé quando você deixa a bola no pé dos jogadores, você ou acelera e confunde a marcação, faz os jogadores, adversários correrem e você sempre vai estar num momento à frente. Por isso a gente fala controle do jogo, né? Você vai poder acelerar, desacelerar, tentar buscar o jogo, inverter uma bola no espaço vazio. Então, você não pode deixar o adversário ter uma vantagem de tempo na marcação. Que ele chegue na sua frente e roube a bola. que ele já esteja bem posicionado. Então, para isso acelerar. Futebol é um jogo de tempo e de espaço. Então, a gente tem que aproveitar bem o espaço, mas a gente só consegue aproveitar bem o espaço a partir de gerar bem vantagem pelo tempo, sabe? Então, é um ponto muito importante que, por exemplo, nossa defesa peca muito, nossa transição ofensiva peca muito. É uma transição lenta. É uma transição que tem dificuldade de chegar no campo de ataque e pegar a defesa adversária não desprevenida, mas um pouquinho menos posicionada do que ela costuma estar. Sabe, meu povo? Então, pela situação da nossa defesa, pela necessidade de classificação e pela nossa capacidade ofensiva, de certa maneira, acho que o Atlético, ele precisa realmente ir buscar o jogo. Valeu? Tamo juntando, rapaziada! E aí